Notícia urgente! Esquerdista Mira Leitão defende o aumento dos combustíveis só para defender o Lula e veja no que deu. Salve, patriotas! Ara Oliveira falando. Eu vou mostrar pra vocês agora o vídeo da esquerdista Mira Leitão defendendo o aumento no valor dos combustíveis somente para defender o Lula e o Haddad. Se vocês gostarem desse conteúdo, deixe um like e compartilhe. Agora vamos para as informações. Mira Leitão afirma que Haddad e Lula estão certos em aumentar impostos sobre combustíveis e gás de cozinha. Veja o vídeo. O governo atual se abstém de tomar qualquer decisão sobre esse assunto. Ele tem toda a razão. Ele tem toda a razão porque são medidas importantes que o governo tem que ter o direito, o governo eleito, tem o direito de tomar quando chegar. Esse assunto especificamente é um assunto muito controverso. porque os subsídios aos combustíveis fósseis foi uma medida do governo Bolsonaro, medida eleitoreira, populista e cara. Custa 52 bilhões de reais para manter a gasolina, diesel, GLP, sem pagamento de impostos federais. Só os impostos federais. Sem falar do que foi reduzido do ICMS, dos estados. Mas isso se refere aos impostos federais. Pois é, Mira Leitão. Esses dias você estava malhando o Haddad e o Lula por conta da economia. E agora você vem defendendo o aumento no valor dos combustíveis. Eu acho que vocês tinham que criticar a volta da Lei Rouanet. Galera, agora eu quero saber de você, a sua opinião. Vocês estão com essa galera da esquerda, sim ou não? Deixa nos comentários, siga o canal, compartilha esse vídeo. Para geral, um salve para vocês e até a próxima.